Olá, seus motoca, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é especial porque é direcionado para você, entregador e entregadora do iFood. O iFood está com mais de 30 mil bolsas gratuitas para você terminar o ensino médio. Só que esse ano vem com a novidade. Você é entregador ou entregadora, você pode convidar alguém da sua família ou um amigo para ter acesso a essa bolsa. É a oportunidade que você tem de presentear alguém que vai receber todo o conteúdo para terminar o ensino médio no ano de 2024. As inscrições estão abertas até o dia 29 de abril. Então corre logo, não perde essa chance, porque já está chegando o final e você não pode ficar de fora. Essa é a terceira edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio, promovido pelo iFood, que oferece bolsas 100% gratuitas. É uma iniciativa voltada a todos os entregadores e entregadoras cadastrados na plataforma do iFood. Só que como eu falei, esse ano tem novidade, esses entregadores e entregadoras podem chamar um parente, um familiar ou um amigo para também fazer parte. Então corre logo, não perde essa chance. Convida seu amigo, seu parente, que não terminou o ensino médio ainda, para se qualificar ainda no ano de 2024. E olha só, mais de 6 mil entregadores e entregadoras já participaram do programa nos anos de 2022 e 2023, nas edições anteriores. E eu estive presente no ano de 2023, lá na entrega do certificado. Foi uma festa maravilhosa. E nesse ano de 2024, é a sua vez de estar lá também. E eu estarei presente também. E olha só, o curso para você se preparar para a prova é oferecido pela Termine Seus Estudos. É uma plataforma especializada em disciplinas abordadas pelo Enseja. Já o exame oficial, o Enseja, é aplicado pelo governo federal. E quem for aprovado terá o certificado emitido pela Secretaria de Educação e Institutos Federais. E claro, tudo isso em conformidade com o INEP. Garantindo assim, a formação de uma das etapas mais importantes da sua vida. E isso com certeza vai abrir portas, tanto profissionais como pessoal na sua vida. Assim, o iFood também investiu pesado em uma plataforma chamada AprendizApp, que é um WhatsApp com inteligência artificial, para te ajudar 24 horas por dia, fazendo simulado sobre as provas, te preparando melhor para o dia da prova. E você que ficou interessado em se inscrever, acesse o primeiro link da descrição e faça a sua inscrição. Ou você pode fazer também pelo telefone. Esse telefone que está aqui embaixo e também está na descrição. Existem algumas etapas que eu vou colocar aqui do lado, cada uma delas para você ler aí. São etapas que você tem que seguir até você conseguir o seu diploma. E para todas as etapas, um time do iFood e também da escola Termine Seus Estudos vai te oferecer apoio para você terminar essa jornada. A outra coisa importante também, a todos os entregadores e entregadoras que querem indicar alguém da sua família, esse segundo link que está aqui na descrição, é o link que você vai mandar pelo WhatsApp para a pessoa fazer a inscrição, tá? Então acessa ele também. E tem o terceiro link também, abaixo, que é o link do YouTube. Nesse link, você vai conhecer mais sobre as pessoas que fizeram o Enseja anterior e que se formaram também e vai mostrar todo o evento. Então acessa ele também para você conhecer um pouco mais sobre cada um que já participou do Enseja, tá? E no mais, eu quero desejar boa sorte para todos vocês. Lembre-se, você agora pode indicar uma pessoa da sua família ou um amigo para fazer também parte do Enseja e terminar o ensino médio ainda esse ano 2024, tá? Então por hoje é só. Boa sorte a todos. Qualquer dúvida que você ainda tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou responder a todos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, fique na paz e até mais e tchau!